Hoje eu vou na sua casa, me espera no portão, a pação dos outros lados, a união da solidão. Bom, pessoal, eu vou aqui já por falar, esteja quem estiver, não está, isto é para fazer a live, avisei as pessoas, quem não estiver, não está, para fazer a live falando de vários tratamentos naturais para quem sofre com a glicemia alta, tensão e essas coisas mais, ok? Ok? Lógico que todos os tratamentos que eu vou falar aqui, certamente é para vários problemas de saúde, mas não vou estar aqui a falar todos os benefícios de cada um, ok? Não vou estar a falar isso. Eu só vou dar aqui as dicas, lá dona Silvina, boa noite. Só vou dar aqui as dicas dos tratamentos que é para resolverem o problema da glicose alta no sangue, ok? Portanto, gente, é este o assunto que eu venho a falar hoje aqui. Você que tem caneta e papel e que acredita nas coisas da natureza, gente, nos tratamentos, no remédio, na medicina de Deus, Então, apontem aí estes tratamentos e façam uso deles, caso vocês queiram e gostem. Vou falar aqui de vários chás, chás, eu já tinha falado, que eu estou a estudar agora neste momento as plantas e, portanto, vou falar aqui de vários chás para baixar a glicose no sangue, ok? E não faz só isso, dá para outros tratamentos mais. Vocês é que sabem aquilo que vocês querem fazer para a nossa saúde e, então, gente, vamos lá dar início a isto que eu quero começar a pôr estas lives que eu faço aqui no Facebook, no TikTok, não, porque eu não estou agora no TikTok, não pus para o TikTok. E vou fazer aqui, vou dar aqui todas as indicações e quero também colocá-las no YouTube e no Instagram, logicamente. Portanto, vamos ver. Tenho aqui, principalmente, 11 chás para tratar de glicose alta, ok? Lógico que tem, volto a repetir, tem outros benefícios mais, mas eu vou falar só da glicose, ok? E os chás que eu tenho aqui, gente, é o seguinte, o primeiro chá que eu tenho aqui é o chá da canela, também, eu tenho aqui a indicação, a chá da carqueja, da pata de vaca, de vaca, é bons remédios para baixar a glicose no sangue, porque possui propriedades hipoglicemiantes que melhoram o controle da diabetes, ok? Mas, além dessas opções, existem outras também, que ajudam a controlar a glicose no sangue, como a sálvia, o chá que é a sálvia, o melão de sanguetano, há muitos, o quebra-pedras, por exemplo, insulina vegetal, tudo isso, já está há muitos, mas eu vou falar aqui destes, ok? Vamos lá. Todas estas plantas medicinais ajudam a baixar o açúcar no sangue, mas não substituem o tratamento normal, caso seja feito de qualquer forma. Se tomarem o tratamento, ah, vou tomar hoje, ah, também hoje, olha, a glicemia regulou um bocadinho, tomar amanhã, olha, está muito melhor, olha, a glicemia está normal, vou parar de tomar, não. Qualquer tratamento que eu vos digo aqui, pessoal, é para fazer durante dois a três meses. Agora, você é que sabe, a saúde é sua, a vida é sua. Fátima, eu estou a tomar tratamento para baixar o açúcar no sangue. Fale com o seu médico e comece a fazer o tratamento, um destes tratamentos naturais, caso queira. Uma vez faz o tratamento médico, outra vez faz o tratamento disto, porque não é para deixar de repente logo no tratamento do médico, ok? Fale com ele, diz, olha, doutor, vou fazer hoje este tratamento, vou fazer amanhã, faço do doutor e depois faço o outro. E, excessivamente, vai evitando tomar químicos, tá bom, gente? Eu não sei se vocês ouviram, pessoal. Eu vou falar agora e vou falar no final, sobre o que está acontecendo, salvo erro, disseram o meu país e agora esquece-me o nome, gente. Dons remédios, os tais famosos remédios que muita gente, quando tem qualquer coisinha, vai logo ao doutor e a doutora recomenda. Analgésicos e é anti-inflamatórios, que receitam logo para qualquer problema que tenham e então receitam logo essa coisa. E há um país estrangeiro, gente, que eu não me lembro agora qual, eu já pergunto ao meu esposo, porque ele não está agora aí em casa, foi com os canitos à rua, que já matou, não sei se foi, 150 pessoas, ok? Analgésicos e anti-inflamatórios. Agora você é que sabe, com isso não quer dizer, ai, Fátima, não, não, não. Você tem que ir ao médico e fazer a sua consulta normal e ver o que é que se passa e depois tratar-se com o que é natural. Caso você queira viver mais um pouquinho, com mais saúde, não é? Porque tomando natural ou tomando químico, vamos morrer na mesma, não fica cá ninguém. Mas vamos cuidar da nossa saúde, ok, gente? Pronto. No final eu vou falar outra vez, já mesmo que eu já pergunto ao meu esposo, qual foi a terra que isso está acontecendo. E agora sabem o que é que eles andam dizendo? Que as pessoas é que iam comprar isso para tomarem a vontade delas. Mas isso é impossível, porque ninguém consegue levantar químicos sem receita médica. Principalmente aqui na Europa, na Europa, Portugal e Europa. Portanto, é isso. Portanto, vamos lá. Por isso é importante fazer refeições leves, ricas em fibras, em frutas, legumes, cereais, integrais, em cada três a quatro horas, para manter os níveis de açúcar no sangue, mais constantes, evitando assim as grandes variações de glicémia, que ajuda também no controle da fome, do peso e a diabetes com. Portanto, está aqui alguma indicação. Outra coisa que eu quero dizer, que eu falei no outro dia e volto a repetir, gente. O tratamento fantástico para baixar a glicémia do sangue, eu falei no outro dia, também um deles, que tentado dar aí muito sucesso, gente. Muito sucesso, ok? Que é o chá do Magiricão. Magiricão, ok? Mas isso agora vamos falar só nestes. Portanto, o primeiro chá que eu tenho aqui é o chá da canela, gente. O chá da canela ajuda no organismo a utilizar o açúcar, fazendo com que o açúcar presente no sangue diminua, ajudando a controlar a resistência à insulina, os níveis da glicose no sangue, ok? Em caso da diabetes, pronto. É impossível aproveitar propriedades da canela, usando como substituto do açúcar no café, já que possui sabor levemente adocicado, ok? Portanto, se no café pôr a canela, não vai substituir o tratamento normal. E como fazer o chá da canela, gente? É pôr três paus de canela, é um litro de água numa panela e deixar ferver 10 a 15 minutos. A sequita para a panela e esperar amornar. E depois beber o chá várias vezes ao dia. O chá da canela. Lógico que a canela tem outros benefícios na saúde, ok? Vamos lá. Outro chá fantástico para abaixar o açúcar no sangue regular, o açúcar no sangue, que é o chá da carqueja, que o nome científico é o bacharia trimera, ok? Possui a ação hipoglossimiante, ajudando a manter o estável, a manter estável a glicose no sangue, já que também possui atividades depurativas e antioxidantes, ok? E como fazer o chá da carqueja? É colocar 10 gramas de carqueja em 500 ml de água, ferver, deixar repousar 10 minutos, coar e tomar três canecas por dia. É porque assim, ali no chá, aqui eles falam para pôr duas colheres de sopa num litro de água, ok? Quem quiser fazer um litro de água, fazer o chá da carqueja. Boa noite, Dona Maria. Então já comprou o magnésio, Dona Maria? Tenho pensado em si, eu tenho pensado. Já comprou o magnésio e está tomando, Dona Maria? Espera bem que sim. Outro chá fantástico, gente, que é também para regular o açúcar no sangue. Vamos lá ver qual é. Ah, já anda a comer baterraba. Baterraba, olha, eu tenho aqui o sumo da baterraba esta noite. Está a ver? Este é o sumo da baterraba. Finge, de vez em quando faço. É muito bom. É só baterraba. Sabe um bocadinho a terra. Mas é bom, gente. É bom. É bom. Olá, Dona Mimi. Boa noite. Eu, de vez em quando faço para a noite o sumo, quando a minha atenção às vezes anda um bocadinho descontrolada, por causa do correio que era para vir. Não venha nesses dias. Então ela descontrola um bocadinho e eu bebo o sumo da baterraba. Tenho ali também o chá da carqueja, tenho o chá da cavalinha, ali feito também. Faço vários. Agora bebo um, agora bebo outro. Eu estou sempre com o chá aqui feito em casa. Portanto, o chá da pata de vaca é uma planta medicinal que possui uma proteína que atua de forma semelhante à insulina no corpo. O chá da pata de vaca, ele atua igual à insulina no corpo. Bom, essa ação é comprovada, também já feita em animais e de amplo conhecimento popular, mas tem ótimos resultados que são resultados positivos. Portanto, as pessoas devem tomar isto se estão a tomar. Eu também fiz salada. Eu também fiz salada hoje de baterraba com cenoura, tomate e um pouquinho de cebola. Fiz hoje para o almoço, ok? Eu faço às vezes. Baterraba desfiada. Desfiar baterraba com a cenoura. Faço às vezes também. Portanto, como fazer adicionar duas folhas da pata de vaca é uma caneca de água, é uma panela, é uma panela, duas folhas de pata de vaca e uma caneca de água é uma panela. Ferver por alguns minutos. Deixar repousar, coar e beber morno duas vezes por dia, ok? Isto também regula o açúcar no sangue. O chá da sálvia, gente de sálvia, cujo nome científico é sálvia oficinalis, possui enfeito hipoglicimente, ajudando a diminuir o açúcar no sangue e ajudando a controlar a diabetes, inclusive regular os níveis de açúcar no caso da pré-diabetes. Faz isso? Claro. Para fazer este chá é colocar duas folhas secas da sálvia em 250 ml de água, ferver, deixar descansar por 10 minutos e tomar duas vezes ao dia. Eu vou logo falando aqui como vocês fazem e como vocês podem tomar, gente, ok? Lógico que todos estes tratamentos que eu estou falando aqui, gente, não é só para resolver um problema. Há mais. Há para outras coisas. Só que eu não vou estar a dizer aqui qual os benefícios de cada um, senão não sai daqui esta noite, ok? Vamos lá. Outro chá fantástico para regular o açúcar no sangue é o chá do melão de sangue. Tem a ação hipoglicimente que significa que baixa a glicemia sanguínea naturalmente. Para fazer é uma colher de sobra de folhas do chá do melão de sangue e um litro de água a ferver. Deixar repousar 5 minutos descoar ao longo do dia e depois beber. Tomara. Pode beber esse chá esse chá todo. Olá, senhor João Silvestre. Seja bem-vindo. Portanto, outro chá benéfico, pessoal. Não, volta a retirar isto, não é só para baixar o açúcar no sangue, gente. Tem outros benefícios para a nossa saúde, ok? É o chá da quebra-pedra. Também é bom para quem tem pedra no rinho, ok? Contém extratos aquosos que mostram efeitos hipoglicémios hipoglicimente sendo útil para a manutenção da glicemia constante no sangue. Ora, para fazer o chá é colocar uma colher de chá de folhas dentro de uma caneca e depois ferver a água e depois botar a água dentro da caneca deixar repousar ali 5 minutos e pode beber 3 a 4 canecas por dia. Outro chá fantástico também. Vou beber aqui a minha beterraba, pessoal. Olha para isto. Há sua saúde e que a minha não falo. Esta coisa deixa é aqui a a boca vermelha que é a insulina vegetal. Hora da manhã. Esteja à vontade, a vida é... Ok, esteja à vontade, Dona Maria. Você é que sabe. Eu estou a fazer de forma mais cedo para ajudar as pessoas que dizem que estão no estrangeiro que saem muito tarde. Portanto, aqui 8 e tal, 9 horas. 9 horas não é muito tarde. Mas, você é que sabe. Logo houve amanhã. Portanto, como fazer 2 colheres de sopa de insulina vegetal é 1 litro de água levar a ferver quando começar a ferver desligar o fogo e deixar descansar 10 minutos coar de seguida e tomar 3 2 a 3 canecas por dia. Outro tratamento para baixar a glicémia no sangue, gente. É o chá da moringa. Moringa também. Vocês escolham um dos chás que vocês querem. Ok? Não é preciso estar a tomar todos. Bom, e volta a repetir quem está a tomar medicação para a diabetes tem que falar com o médico antes de o fazer. Que é para dizer ao médico olha, vou parar um dia um dia faço isto um dia faço aquilo outro dia faço o outro e é assim, ok? A moringa cujo nome científico é a moringa oleifera oleifera é uma planta que possui muitas propriedades incluindo um efeito para o ovulacimante natural ajudando a regular os níveis da glicose e a combater a diabetes. A moringa pode ser consumida em forma de chás e cápsulas ou cápsulas ok? Portanto para fazer o chá da moringa é colocar 250 ml de água numa panela deixá a ferver e depois desligar o fogo e depois colocar uma colher de sopa das folhas da moringa tapar repousar 5 minutos e tomar duas canecas por dia pelo menos. Outro chá e esta noite vou acabar o direto rapidinho outro chá e daqui para a frente vai só fazer vídeos e apostar gente não vou falar diretamente ok? Que eu tenho deixado de fazer as minhas coisas tenho coisas para fazer não as tenho feito porque eu estou sempre pensando no meu próximo mas gente isto tenho que pensar em mim também ok? O chá do zimbro que é também nome científico de juniper or não o nome científico é o que nem interessa é uma planta que tem propriedades hipoglicemiantes duvida a presença de flavonoides em sua composição além de também ter propriedades antioxidantes e antiinflamatórias podendo ser utilizado na forma de chá ou tintura ok? Por exemplo para fazer o chá deve-se colocar duas ou três bagas de zimbro é uma caneca de água fervente tapar deixar repousar cinco minutos e tomar uma a três canecas por dia e o período máximo dos tratamentos são seis semanas ok? outro chá que é também muito bom para quem não é alérgico eu sou alérgica a este chá que é o chá verde ok? devido à ação antioxidante das catequinas o chá verde diminui o estresse oxidativo melhora a resistência à insulina regulando os níveis do açúcar no sangue e ajudando na prevenção ou no tratamento da diabetes e como fazer a escolha é colocar as folhas do chá verde na água fervida tapar repousar 10 minutos é igual aos outros gente em seguida coar e colocar se quiser um pouco de sumo de limão o chá do hibisco também regula o açúcar no sangue já que poderia inibir a atividade de algumas enzimas pancreáticas intestinais responsável pela digestão dos cabroidratos do intestino delgado dessa forma é possível evitar picos da glicemia é uma exerção excessiva da insulina ajuda a prevenir e a combater a diabetes este cura ok? colocar as folhas de hibisco na água fervente deixar 5 minutos depois coar e beber morno ou frio 3 vezes ao dia portanto isto é os chás que eu falo agora vamos lá ver aqui algumas quais são os melhores alimentos também para ajudar a controlar a diabetes evitar as frutas doces é uma das principais medidas para manter o nível adequado do açúcar no sangue mas também é necessário incluir ações que ajudam o organismo nesse processo ok? por isso saber quais são os melhores alimentos para controlar diabetes e para lhe ajudar a seguir o cardápio equilibrado o planejamento alimentar para pessoas diabéticas devem conter opções que evitam um pico de glicemia protegem a saúde do coração pois esses pacientes apresentam riscos mais elevados para doenças cardiovasculares portanto em caso se esse é o seu caso ou você simplesmente deseja ter uma eliminação mais saudável conheça alimentos que devem que devem evitar é isso portanto evitar frituras para manter um nível adequado de açúcar no sangue é também necessário incluir opções ajudando o organismo nesse processo por isso é saber quais são os melhores alimentos controles o planejamento alimentar de pessoas diabéticas deve ser uma opção que evitam os picos de glicemia que protegem a saúde do coração pois esses pacientes apresentam riscos mais elevados de doenças cardiovasculares pois é tem que se ter conta gente esse é o caso de simplesmente deseja uma alimentação mais saudável portanto os alimentos bons para quem tem diabetes é o abacate gente um deles quer aqui em gorduras moninoi saturadas e polisinsaturadas conhecidas como gorduras boas o abacate ajuda a combater a resistência à insulina além disso o seu conteúdo lípido lípídico favorece o equilíbrio entre os níveis do colostról bom HDL e também o ruim LDL atuando como um fator de proteção contra as doenças cardiovasculares para aproveitar estes benefícios porém recomenda-se ingerir o máximo de 4 colheres de sopa de abacate por dia sem adição de açúcar logicamente afinado pois essa fruta é muito calórica e pode favorecer o ganho de peso se consumida em muita quantidade outra coisa outra que devem fazer ou se podem fazer é a aveia é rica em beta glucana uma fibra que se pande de forma de espécie de gel consistente quando chega ao estômago com isso ela prolonga a sensação da saciedade retarda a obsessão da glicose pelo sangue ajudando a manter a glicemia nos níveis mais baixos além disso a aveia reduz a absorção do colostral pelo organismo colaborando com a proteção do sistema cardiovascular não sei se sabem sabem disto mas é a realidade ok portanto outro tratamento que essas pessoas que têm glicemia alta devem fazer batata vago lá com oh meu Deus que nomes a batata Iacon contém um alto teor de insulina um tipo diferente de cabroidrato em consequência a glicose fornecida por essa variedade acaba sendo menos absorvida pelo organismo em relação à batata inglesa ok ajuda em função da insulina a Iacon tem um sabor mais adocicado também que se assemelha de algumas frutas como melão pera que deve ser consumido crua uma boa dica é incluí-la em pequenas pressões de lanche da manhã e à tarde sem cometer excesso mas se vocês fizeram o tratamento para segurar gente você pode comer de tudo desde a hora com contínua medida ok vale esclarecer que embora muitas pessoas digam que o chá das folhas do Iacon é bom para a diabetes o seu enfeito sobre a glicose é apenas momentâneo ok portanto não dura para sempre enquanto o seu consumo prolongado pode levar a problemas graves da batata desta batata Iacon não sei qual é a batata mas sinceramente não sei qual é a batata o brócolis é outro vegetais crucificos vegetais com angrião brócolis couve-flor couve-manteiga repolho rúcula etc são conhecidas por ser ricos em vitamina A e B9 que é o folato a C a E a K minerais como cálcio magnésio e ferro diversas substâncias antioxidantes e anti-inflamatórias ok o brócolis eu não sei se vocês sabem mas os médicos que eu tenho estudado eles falam muito que nós mulheres e homens também deveríamos comer duas vezes por semana brócolis brócolis porque o brócolis evita de a pessoa criar câncer no corpo não sei se sabiam mas para me lembrar agora na aula que eu ouvi isso onde tive com a ouvir o médico a falar ele falou isso assim além de prolongar a saciedade de reduzir a observação do açúcar pelo seu alto conteúdo a fibra e esses vegetais também ajudam a diminuir a produção da glicose pelo organismo especialmente em pessoas obesas e com diabetes tipo 2 não controladas a canela foi o que falei há pouco também às refeições adicionada pode prevenir a observação de grandes doses de açúcar pelo sangue e reduz a velocidade do esvazimento do esvazimento do estômago evitando o pico de glicémio além disso ela aumenta a sensibilidade à insulina que diminui a concentração da glicose no sangue portanto essa especiaria como eles dizem também é rica em substâncias para combater o estresse oxidativo nas células ok um fator chave no desenvolvimento da diabetes tipo 2 e ainda o consumo da canela está relacionado com a diminuição dos níveis do colostom que é o LDL e dos triglicéridos contribui para uma boa saúde cardiovascular ok feijão e outras leguminosas gente um feijão ervilha lentilha pão de bico são ricos em fibras que contribuem para o controle do apetite reduzem a velocidade da observação da glicose evitando o aumento obturno da glicémia para aproveitar esses benefícios ao máximo recomendo-se equilibrar as quantidades de legumes e nozes com porções de alimentos como arroz batata e massa pois eles também são compostos principalmente por cabelos hidratos e há uns que dizem que não gente ok a linhaça e chia é fantástico contém fibras solúveis que reduzem o pico do glicémio de forma a exigir uma menor produção da insulina pelo corpo e isso evita que as células se tornem resistentes a esse harmônio ajudando a prevenir e a combater a diabetes tipo 2 além disso a linhaça e a chia contém ácido alfa-linolénico que é um ala um dos componentes da omega 3 que combate inflamações prevenindo o desenvolvimento da diabetes que protege o sistema cardiovascular e o do cérebro outro que eu já tinha falado aqui na outra vez que é a maçã gente chamada pectina conhecida tem uma fibra chamada pectina conhecida para o auxílio do controle da glicemia ao recordar a absorção da glicose além disso esse componente diminui a absorção do colesterol ruim prolongando a sensação de saciedade e contribui no bom funcionamento do intestino principalmente quando consumido com casca outra coisa oleaginosas como nozes castanhas de caju castanha do pará também como se diz aí amêndoas amulans e outras oleaginosas tenha um alto conteúdo de gorduras boas monopólise insaturadas que ajudam a regular a glicémia e equilibrar os níveis do colesterol bom e ruim além disso essas especiarias essas coisas oleaginosas especialmente as amêndoas ajudam a repor o magnésio mineral importante que muitas vezes é perdido pela urina depois das crises de hipilé hiperglicémicas por ser bastante calórico porém recomenda-se a consumir o máximo um punho desses alimentos por dia sem edição de sal ou açúcar 10 são os peixes gordurosos como salmão atum sardinha cavalinha são ritos e a omega 3 um ácido grás conhecido para proteger a saúde do coração dos vasos sanguíneos e do cérebro além disso esse componente aumenta a sensibilidade das células musculas esqueléticas à insulina e reduz o processo inflamatório ajudando a prevenir o controle da diabetes tipo 2 mesmo conhecendo os melhores alimentos para controlar a diabetes é muito importante o acompanhamento do médico ou nutricionista para receber todas as orientações sobre o uso dos medicamentos a dieta e a prática de exercício físico que ajudam a combater doença que é gente vocês têm que fazer isso porque é mas vocês agora se estão a tomar tratamento se estão a tomar tratamento para a diabetes gente falem com o médico antes de tomarem estas coisas ok fazerem algumas coisas disto portanto vou falar vou falar um pouquinho disto da baterraba ok isto é sumo de baterraba pessoal não pensem que é um copo de vinho é sumo de baterraba baterraba portanto a baterraba gente ela ajuda a combater o envelhecimento não sei se vocês sabem disso mas ela controla atenção alta olá dona Carla seja bem vinda amiga a combinação de nutrientes da baterraba é capaz de aumentar a elasticidade e melhorar o funcionamento dos vasos permitindo que o sangue circule com melhores dificuldades porém nesse caso as substâncias que se destacam no mesmo retrato que dá origem ao óxido nitrito essa molécula é capaz de relaxar as paredes das artérias aumentar o seu calibre efeito de vasodilação que resulta em uma pressão mais baixa ideal para quem sofre de hipertensão portanto ela regula isso aumenta a capacidade física durante os exercícios previna demência em passos de idosos melhora o funcionamento gastrointestinal a baterraba combate depressão e ansiedade protege o coração e os vasos sanguíneos contribui para a formação dos bebês também a baterraba ajuda a combater alguns tipos de câncer e preserva a saúde sexual também e fornece uma grande quantidade de vitaminas e sais minerais portanto gente é bom fazerem uso da baterraba e dos tratamentos naturais portanto esta era a live que ia fazer agora naquilo disse que fazia hoje e já estamos aqui no final portanto gente você que assistiu veja como fazer cuidar da sua saúde cuide da sua saúde porque é muito importante e se você não acredita gente pois isso é já vocês que têm que pensar e analisar e fazer o melhor possível para vocês próprios portanto vou ficando por aqui espero ter ajudado a todos que dizem que têm esse problema de diabetes tipo 2 tipo 1 e desejo as melhoras para todos vocês que Deus vos abençoe gente e até a próxima live ok beijinhos no vosso coração fui